Música Então, boa tarde a todos. O meu nome é Paulo Carvalho, sou um membro da direção da Música PT. A Música PT é a Associação de Promotores de Música de Portugal e representa todos os agentes e managers de artistas musicais. Trabalho nesta área de agenciamento e management há cerca de 20 anos e sou igualmente produtor de espetáculos também há 20 anos. Para falar da arte, tecnologia e o futuro de Portugal, fazendo um paralelo com a música, decidi focar-me em três aspectos que me parecem paradigmáticos da forma como a tecnologia modificou a relação dos músicos com os processos de criação, de produção e de divulgação da sua música. O desenvolvimento da tecnologia, sobretudo no ramo digital, trouxe profundas alterações na forma de criar, produzir e divulgar a música. No aspecto da criação musical, o desenvolvimento de vários softwares ligados a este processo permitem atualmente a qualquer músico iniciar o seu processo de criação sem necessidade de recorrer normalmente, como se fazia antigamente, a outros músicos, a locais de ensaios, a formas físicas que normalmente são mais complicadas. Não quero dizer com isto que a tecnologia seja um fator determinante no processo criativo. No entanto, a utilização de vários softwares existentes no mercado permitem ao criador, numa primeira fase, experimentar, gravar, refletir e alterar a sua criação antes de avançar, em definitivo, para a dita produção musical. Por outro lado, os criadores também se tornaram polivalentes, pois muito deste software existente no mercado coloca ao dispor do utilizador a capacidade do mesmo simular vários instrumentos, permitindo assim, sozinho em casa, ter uma banda apenas em frente a um computador. Quero com isto dizer que, de facto, a tecnologia, traduzida neste caso no software musical, veio facilitar, acelerar e motivar o processo de criação musical. Por outro lado, este tipo de software de fácil acesso no mercado e de fácil manuseamento, também, cativou muita gente para a criação musical, que de outra forma, pelos processos tradicionais de criação e aprendizagem, não se teriam aventurado. Quer isto dizer que a tecnologia veio trazer também mais criadores para a música. No aspecto da produção musical, a mesma forma se aplica. A atual oferta de software para produzir e gravar projetos musicais é gigante e acessível, permitindo produzir e gravar qualquer projeto musical mais rápido e mais barato. É a capacidade de poder experimentar de mil e uma maneiras até chegar à fórmula final, sem custos adicionais. Lembro-me aqui, faço um pequeno parênteses para lembrar que, em 1989, eu tinha uma banda musical e que trabalhámos durante três ou quatro anos até que nos sentimos com capacidade para gravar. Isso só para dizer que o trabalho foi mostrado a várias editoras, nunca conseguimos resposta a nenhuma editora e o processo de gravação foi ainda mais difícil e foi à custa de uma ajuda, digamos, de uma cunha de um amigo que trabalhava num estúdio profissional que permitiu que, com o resto da fita de gravação de uma banda importante portuguesa, a nossa banda tivesse conseguido gravar. Portanto, isto para mostrar que, de facto, a tecnologia evoluiu de tal maneira que, hoje em dia, a diferença é abismal em termos da capacidade de produzirmos a nossa música e poder mostrar. No terceiro passo, que se trata da parte da divulgação musical, de facto, a internet tornou-se, em pouco mais de 10 anos, a maior plataforma de difusão musical a nível planetário. Atualmente, qualquer pessoa dá a conhecer o seu projeto musical em segundos, fazendo um upload num dos sites mais vistos do mundo. É grátis, é rápido e aumenta a probabilidade de sucesso. É uma montra aberta ao mundo que antes não existia. Hoje em dia, mesmo antes de colocar a música à consideração de uma editora, posso antes colocar à consideração do mundo. Quantos projetos musicais têm primeiro sucesso na internet, mesmo que se apresentem de uma forma rudimentar e só depois são editados comercialmente por uma editora, porque já foram pré-aprovados pela comunidade internauta. Esta nova comunidade torna-se também um decisor de tendências musicais, aprovando ou desaprovando os milhões de músicas e projetos musicais que circulam na internet. Em jeito de conclusão, a tecnologia ao serviço da música traz grandes benefícios para o futuro de Portugal. O acesso facilitado à tecnologia permite, hoje em dia, a um músico português estar numa situação de maior igualdade em relação aos músicos de outros países que possuem tradicionalmente uma indústria musical mais desenvolvida. É óbvio que os grandes investimentos em marketing podem tornar esta igualdade menos evidente. Mas, na minha opinião, a utilização da tecnologia na música portuguesa veio diminuir muito a distância que nos separava dos tradicionais exportadores de música, como os Estados Unidos ou o Reino Unido, permitindo cada vez mais universalizá-la, ou seja, torná-la cada vez mais exportável, com claros benefícios para Portugal. Muito obrigado. Aplausos